Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui no rincão do meu senhor, que veio rezar conosco nesse momento, sejam bem-vindos, você que nos acompanha também pelo sistema Canção Nova de Comunicação, sejam bem-vindos, vamos rezar, vamos fazer a experiência de calar o nosso querer para ouvir a vontade de Deus, padre Alessandro Henrique, seja bem-vindo. Obrigado Antonieta, bom dia para você que reza conosco, agora no amor vencerá, é tão bom quando nós podemos viver os nossos dias abandonados em Deus, é claro que Deus sempre espera a nossa participação, ele deseja que nós façamos a nossa parte, mas isso não significa que nós não podemos acreditar nele, viver abandonado no senhor é dizer, senhor eis-me aqui, faça-se em mim, você sabe que isso é um dos traços da humildade, ser humilde é deixar-se conduzir pelo senhor, porque a gente faz com que a nossa vontade seja dele, e aí meu irmão e irmã, tudo flui naturalmente e experimentamos a verdadeira paz, venha confiar no senhor, entregando a sua vida através da oração, desta manhã, seja bem-vindo. Rosi, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada Antonieta, sempre uma alegria nós estarmos aqui no Amor Vencerá, vencendo com Deus e deixando com que o amor ele vença nas nossas vidas, mas hoje Antonieta tem um convite muito, mas muito especial. Que ótimo, não tenho dúvida. Em agosto, a partir do dia 25, estarei em peregrinação para Polônia, Itália. Vamos às Terras da Misericórdia. Isso mesmo, vou conhecer as Terras da Misericórdia e quero ir junto com você, por isso te convido de 25 de agosto a 5 de setembro a peregrinarmos para conhecer Itália e também Polônia, teremos como diretor espiritual o Padre Welleson, que está na missão de Portugal e eu, Rosinalva Santa Rosa. Então, nós estaremos com você, sendo diretor espiritual desta peregrinação e eu convido para que você venha conosco viver esta experiência, porque já falaram para mim, viu Antonieta? Quando a gente faz peregrinação, a gente não volta à mesma pessoa. Não, Rosi, faça a experiência que realmente não é uma coisa simples, não é uma questão só de viajar, uma viagem ao exterior, talvez, não, não, não é. Vai muito além disso. Realmente é um encontro com Deus através dos detalhes, através da providência que cuida financeiramente para que isso aconteça, através de cada lugar santo que é tocada, a Polônia, por exemplo, aonde nasceu São João Paulo II, aonde Jesus misericordioso fez aquela experiência com Faustina, enfim, tem que fazer a experiência e depois testemunhar. Isso mesmo, eu já estou aqui com meu coração aberto. Ai, que ótimo. Esperando chegar esse dia 25 de agosto e eu quero ir com você. Então, para maiores informações, você vai lá no site caminhandocomaria.com caminhandocomaria.com A peregrinação é de 25 de agosto a 5 de setembro e um roteiro maravilhoso, viu Antonieta? Conheceremos a Cis, passaremos lá conhecendo toda a Itália e também a Cracóvia, passaremos lá na Polônia, Cracóvia, conhecendo a terra de São João Paulo II e de Santa Faustina. Então, você vai lá no site caminhandocomaria.com ou liga 12-3186-2055, 12-3186-2055 ou operadora 11-3341-2254. Então, pode ligar, acessar o site e diz assim, ó, eu quero peregrinar junto com o Padre Welleson e a Rosinalva e vamos viver essa experiência maravilhosa com Deus na Polônia e na Itália. E é perfeito, minha gente, é caminhando com Maria, ela que pega na mão e trilha toda essa peregrinação. Você faça a experiência e depois conta para nós. Meu querido, digníssimo, Johan Sebastian Bá, popular, sapo. Aí sim, é isso aí, maravilha, maravilha. Se for o que quer ir com você, então é só você me levar. Bora! Eu vou com você, é simples. Vamos! Maravilha, é isso aí. Eu estarei agora também, o mês que vem, em Assis, no Pentecostes. Vai ser um momento bonito também, tem bastante gente. Estaremos aí em Assis, na Itália. E daqui a pouco, a palavra de Deus chegando até a sua casa. É isso aí, minha gente. Vamos, Pentecostes em Assis, que é terra do avivamento. Começando pelo próprio Francisco de Assis. Faça a experiência e depois testemunha. Você não vai perder a graça de Deus. Mas hoje, no Amor Vencerá, nós queremos mergulhar na realidade do projeto Daime Almas. Por quê? Porque queremos rezar por todos os nossos sócios evangelizadores e amigos que são suscitados por Deus para o sustento, para a manutenção da obra Canção Nova. Primeiramente, nós queremos agradecer o coração de toda Canção Nova, de toda a família, é grato uns aos outros. Eu que estou aqui, você que está do lado de lá, todos os nossos colaboradores, todos aqueles que fazem parte da grande família Canção Nova, contribuem para que o evangelho avance e chegue ao coração de tantas e tantas pessoas espalhadas mundo afora. Por isso, Deus inspirou o nome desse projeto, no coração do Padre Jonas, chamar-se Projeto Daime Almas. Porque toda a nossa vida comporta o Projeto Daime Almas. No dia de hoje, nós chegamos aos 61%, subimos 5%, falta-nos 39% e nós temos exatamente 11 dias úteis. Para isso, nós precisamos alcançar diariamente 3,55% ao dia e totalmente possível, não é, Padre Alessandra? Totalmente possível, porque a providência do Senhor, ela acontece através da sua doação. Você que está chegando hoje, está começando a acompanhar a Canção Nova, não sabe, mas a Canção Nova, ela não vive de propagandas comerciais. O projeto Daime Almas, inspirado no coração do Monsenhor Jonas Abib, pai fundador da comunidade Canção Nova, foi um pedido de Deus. Deus disse, olha, eu vou te dar um sistema de comunicação, mas não deve haver propagandas comerciais. Tudo acontecerá pela providência. Por isso, se você não entende por que a Canção Nova, todo mês, fica pedindo, estende a mão para você, é por causa disso. Deus deu ao Monsenhor Jonas o sistema, mas deu como o sistema vai funcionar, como ele vai se sustentar, através da providência. E você sabe o que é bonito? A providência de Deus acontece através de você que é sócio, através daqueles que se sensibilizam com a missão da Canção Nova e ajudam. Sabe o que isso significa? Quando você estende a mão para a Canção Nova, você está respondendo ao chamado que Deus faz ao seu coração. Não é a Canção Nova que pede, é Deus quem toca no seu coração e você se abre para fazer parte desta companhia de pesca, como dizia o Monsenhor Jonas Abib. Então, muito mais do que o dinheiro, a colaboração, a sua participação, você que é sócio, saiba, todo mês, Deus fala ao seu coração e você responde. E é esse o grande diferencial. Deus conduzindo a Canção Nova, Deus chegando até você, a palavra de Deus sendo proclamada na sua integralidade, sem ter que disfarçar para poder agradar esse ou aquele. Esse é o compromisso, a verdade sendo anunciada. Então, para você que é sócio, evangelizador da Canção Nova, o nosso Deus lhe pague. Muito obrigado por você se abrir a Deus, por ouvir a voz de Deus e contribuir com esse sistema de comunicação. Você que ainda não é sócio, muito fácil. Se você não tem intimidade para entrar lá no Clube da Evangelização pela internet, vai lá, liga 12386 2600. O call center está preparado para repassar para você todas as informações que são necessárias para, a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste programa, você se tornar um sócio evangelizador. E fazer o projeto da Minha Almas chegar aos 100% nesse mês de abril. Olha, é um projeto de amor. É um milagre diário que a explicação para este milagre se chama amor. Você pode ajudar a Canção Nova, o projeto da Minha Almas, de diversas formas. Vou citá-las para atualizar você que já colabora e para você que talvez está entendendo agora como funciona o projeto da Minha Almas, como ele acontece, como ele é mantido, todo esse sistema no ar, entre nessa companhia de pesca conosco. Pelo site clube.cansaonova.com, anota aí, clube.cansaonova.com, lá nós temos todas as contas bancárias com os aplicativos da Canção Nova que você pode fazer uma transferência bancária, a sua doação. Também você pode fazer pelo PIX. A chave do PIX é pix.doação.cansaonova.com Para quem é sócio evangelizador, ao fazer a sua contribuição pelo PIX, automaticamente já vai entrar ali no seu cadastro a sua doação mensal. Lembrando que os sócios têm a opção de doar pelo boleto bancário, não deixe o seu boleto na gaveta. No seu boleto também já tem o QR Code ali que já sai o PIX, já fica tudo certinho. Você tem o carnê, quem fez a opção pelo carnê, não esqueça o seu carnê na gaveta. É hora de pegar aí, fazer a sua contribuição. E você pode fazer também pelo débito automático ou pelo cartão de crédito. Aquilo que for mais fácil e prático para você é o que Deus tem para ajudar a manter todo o projeto da EMI Almas que vai do sistema de comunicação as obras sociais da Fundação João Paulo II. Qualquer informação que você deseje, você pode acessar o site clube.cansaonova.com ou você pode ligar para o nosso call center no 12-3186-2600. Lembre-se, esse número também é o WhatsApp. Mas vamos rezar, padre, vamos colocar as nossas intenções nesta barquinha que cada vez que enche é transportada para a barca maior no centro de evangelização até o Osana Brasil. Então, não se esqueça que os seus pedidos chegam e vão sendo colocados aqui. E nós vamos rezar. Não dá para ler todos, graças a Deus. Mas que vai chegando, como por exemplo, chegou aqui Elisete Fabrício que está pedindo a graça de um emprego. E Elisete, junto com o seu pedido, nós queremos orar por todos aqueles que estão desempregados e que está clamando aos céus para que o Senhor entre com a sua providência abrindo a porta de um emprego. Também chegou um pedido pelo Instagram, a Luana Oliveira, que pede por sua situação financeira. Nós rezamos também na intenção da Vânia Barbosa, que pede por toda a sua família, pede por todos da Canção Nova. Sofia Allendelfi, pede orações por sua avó Maria Amália, ela quebrou o pé. Nós também rezamos por todos os sócios evangelizadores. Meu irmão, minha irmã, o compromisso da Canção Nova com você que é sócio é esse. A Canção Nova é uma comunidade de oração e de adoração. Então saiba, você que é sócio, em todas as celebrações eucarísticas, em todos os programas, em todas as caixinhas de oração, o seu nome está lá. Então é uma alegria para a Canção Nova rezar por você. Nós também pedimos pela paz do mundo, que o Senhor tenha misericórdia de todos que estão sofrendo com a guerra. Rezamos pela Assembleia dos Bispos do Brasil, que está acontecendo em Aparecida. Nós pedimos as luzes do Espírito Santo para os nossos bispos, para nos guiarem no caminho rumo à Casa do Pai. Pedimos na intenção do Santo Padre, o Papa, pelas necessidades da Igreja. Por todos que sofrem com o desemprego, doenças, dificuldades financeiras ou as mais diversas dificuldades que enfrentam. Pelos pedidos que chegaram pelo Instagram, arroba TV Canção Nova. Ou pelo e-mail do programa O Amor Vencerá, que é oamorvencerá, arroba canção nova.com. Também, Padre, quero rezar por nossa Casa de Missão em Lorena, que está em festas. 46 anos de missão, gente. Olha que bênção de Deus. Esse final de semana nós temos atividade para comemorar a nossa... Esses 46 anos de evangelização aqui na cidade de Lorena. À noite nós teremos um grande momento de adoração e louvor e estaremos lá para rezar com o povo de Deus. Também quero rezar pela nossa missão em Vitória da Conquista. Nos dias 4 e 5 de maio nós teremos o encontro Mulheres Curadas para Amar. Eu e a Ana Lúcia estaremos lá para rezar por todas as mulheres de Vitória da Conquista e toda a região que abarca ali a nossa missão em Vitória da Conquista. Queremos encontrar você lá. E toda a canção nova, espalhadas pelo Brasil e além Brasil, todo o povo de Deus que, em volta dessas frentes de missão, colabora e estão conosco no projeto Daime Almas. Rose, vamos rezar, preparar o nosso coração com a canção que é ponta de lança, que vai rasgando o nosso coração para nos fazer mergulhar na intimidade com Deus através da sua palavra. Hoje nós vamos rezar com a primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Que possamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha nos mover neste dia. Peça mesmo. Espírito Santo, me move neste dia. Me direciona. Abre os meus ouvidos. Toca no meu entendimento. Dá-me o dom do entendimento. Para que ao ouvir a palavra de Deus, eu entenda aquilo que Deus me pede. Eu entendo o caminho no qual Deus quer que eu trilhe. O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar O Espírito de Deus está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente e o meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente e o meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Deus Espírito de mim Deus Espírito de mim Move-te em mim Eu não sei se você mora em mim Se você mora perto é imensa, graças a Deus, mas nos procure, nós queremos olhar em teus olhos, sócio evangelizador, somos uma família, oremos meus irmãos, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, humilhai-vos, pois soube a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, ele vos exalte, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós, hoje cedo, quando a Joana e a Maria nos pediu para vir rezar aqui, e era sobre o projeto da Emialmas, eu fiquei pedindo a Deus uma palavra que eu nas Sagradas Escrituras, que fale da Divina Providência, e o Senhor deu-nos esta palavra de São Pedro, primeiro Papa da Igreja, para nós, que diz da Divina Providência sobre as nossas vidas, veja que ele já começa, e o Padre Alessandro falou muito bem a questão da humildade, logo aqui no início do programa, e ele nem sabia disso, nós estamos sob a mão poderosa de Deus, a mão poderosa de Deus, ela coloca toda a sua confiança em Deus, a mão poderosa de Deus sobre nós, é assim, é como se nós andássemos e a mão dele estivesse aqui, sobre a nossa cabeça, nós não estamos vendo, mas a mão poderosa de Deus está sobre nós, e o que é que eu faço? reconheço, reconheço que eu tenho limite, reconheço que eu não vencerei minhas dificuldades e problemas sozinhas, sozinho, sozinhos, eu preciso reconhecer que eu dependo de Deus, que Deus ele tem o poder para me ajudar na hora certa e da melhor maneira possível, só Deus pode nos ajudar na hora certa e da melhor maneira possível isto é viver da providência, eu tive a graça de ter a Verinha Vera Lúcia, nossa formadora geral, como mestra de noviciado, quando eu entrei na canção nova, e eu achava maravilhoso quando ela ia nos dar formação que ela falava e nos ensinava, viver da providência é saber que Deus rege todas as coisas, todas as coisas na nossa vida são regidas por Deus, e quando Deus rege todas as coisas, nós nos colocamos na hora oportuna dele e não a nossa, a hora oportuna de Deus, suportando as provações com paciência, porque as nossas provas elas não vão além daquilo que a gente pode suportar, é promessa de Deus para mim e para você então meu irmão, independente do que você está vivendo e passando, independente do que nós, comunidade canção nova, estamos vivendo e passando, nós estamos no tempo oportuno, na hora de Deus, esperando o momento de Deus com esperança, e crendo que na nossa limitação, reconhecendo quem nós somos, nos humilhando debaixo desta mão poderosa que vai aonde eu estou, ele controla, ele rege todas as coisas, é por isso que eu me lanço com confiança, é por isso que eu lanço sobre todo, todo, todo a Deus a minha preocupação, porque ele está cuidando de mim, quando eu vou lançar e quando eu li essa passagem, padre eu me lembrei, quando eu fazia a aula de atletismo, ainda no ginásio, lá com 12, 14, 13 anos, a gente passa por todas as categorias dentro do atletismo e uma delas é arremesso de peso, não me recordo agora aquela bolinha, não é, que a gente faz até o giro e tu, tem um arremesso de perdo de dado, então, lançar, lançar é fazer um esforço para arremessar algo longe de nós para acertar um alvo, então, quando Pedro fala aqui, é nesse sentido, por quê? Porque é um ato intencional que exige um esforço, só que eu preciso atingir um alvo, eu não posso lançar em qualquer lugar, tem um alvo certo, o alvo é Deus e o que eu vou lançar para longe de mim é a minha ansiedade, são as minhas preocupações exageradas, são os meus tormentos, são as minhas angústias, que são distrações muitas vezes, que nos enfraquece, que às vezes até a gente fica orgulhoso no meio da ansiedade, da preocupação, porque a gente quer resolver com a nossa força, mesmo sabendo que a gente não pode, mas qual é o exercício que o primeiro Papa da igreja pede? Lança para longe, então meu irmão, no dia de hoje, a tua preocupação que gera medo, que gera insegurança, que vai nos trazer tormentos, angústia, ansiedade, nós vamos lançar para longe de nós, para acertar um alvo, esse alvo é Deus, que cuida e que rege de todas as coisas da nossa vida e que eu preciso somente confiar, confiar, lançai para longe, padre, arremessa para longe de ti, as vossas preocupações para cair no alvo certo, que é o Senhor. A palavra de Deus é clara, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus. Entenda esta ordem da palavra, humilhai-vos aqui não significa você se fazer de vítima, você se fazer de coitadinho diante daquilo que você está vivendo, sabe porquê? A humilhação já vem da própria vida, uma doença nos humilha, uma crise no casamento nos humilha, um filho entregue às drogas é causa de humilhação, porque aquilo que nós estamos vivendo diante do mundo e das pessoas, nos causam muitas vezes constrangimento, dificuldades, dores. Então, quando São Pedro vai dizer, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, São Paulo está dizendo, viva aquilo que te causa humilhação debaixo da poderosa mão de Deus. Ele não está ensinando você a chegar na presença de Deus e falar, ai Senhor, eu estou sofrendo, olha Senhor, eu sou coitado, olha Senhor, eu fiz isso e tudo e estou tendo isso como resposta, não. Ou então dizer, tu não me escuta. Tu não me escuta, isso não é motivo de humilhação, pelo contrário, muitas vezes é arrogância, é soberba, exigindo de Deus aquilo que você não merece ou que Deus não quer te dar. Humilhai-vos diante de Deus significa você viver as situações que hoje estão te colocando para baixo, estão tirando a sua dignidade, estão fazendo você sofrer, estão abalando a sua fé. É você viver tudo isso, porque você vai viver, nós vivemos, não fugimos das realidades do mundo, mas nós vivemos debaixo da mão poderosa do Senhor, porque nós sabemos, como disse São Pedro, Deus cuida de nós. Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida do seu casamento, Deus cuida da sua empresa. Ai de nós, se nós não estivéssemos debaixo dos cuidados de Deus. Jesus foi claro quando ele disse, sem mim nada podeis fazer, sem Deus nós não podemos colocar um segundo de respiro na nossa vida. Então quando São Pedro nos ensina, vá para debaixo da proteção do Senhor, lance para o Senhor as suas preocupações, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está ocupando o teu pensamento e expresse a sua confiança no Senhor, dizendo, Senhor eu estou aqui, com essa situação que está me fazendo sofrer, com essa humilhação que eu estou passando diante dos meus filhos, porque eu não tenho dinheiro agora para dar aquele presente que meu filho pediu, para poder dar o sustento digno. Gente, quer humilhação pior para um chefe de família do que ele não ter condições para sustentar a sua casa? Quer humilhação pior para uma esposa não poder contar com carinho a atenção do seu marido? São situações, então nós já temos coisas demais na vida que nos humilham, que nos tiram a dignidade, não fique buscando mais coisas, mas confie plenamente no Senhor e experimente os cuidados de Deus. É claro que Deus vai pedir a você que você faça determinadas coisas, tem coisas que cabem a nós, mas o que cabe a ele, é ele quem precisa fazer. O que cabe a Deus, é Deus quem precisa realizar. Humildade é nos submetermos a aquele que tudo pode. Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece as suas dores e mais do que conhecer, porque conhecer muita gente conhece, né Antônio? Todo mundo sabe o que a gente está passando. Deus além de conhecer, é aquele que tem a resposta para tudo aquilo que nos humilha. Por isso, estar debaixo da mão poderosa do Senhor, é estarmos num lugar seguro, de que essa situação vai passar. Porque Deus está cuidando, eu vou vencer e vou chegar onde eu preciso chegar. Isso é tão importante, Padre, que o viver da providência, o se lançar na máxima dessa confiança, arremessando para o Senhor, o nosso alvo, toda a nossa miséria, toda a nossa limitação. É tão importante que o viver da providência, muitas vezes, é quando Deus tira algo. Porque às vezes a gente pensa que a providência é só ganhar ou pedir. Não, não, não é pedir. É se lançar na confiança e muitas vezes a providência, ela cuida de tirar algo da nossa vida para o nosso maior bem. De nos livrar de algo que nos impede de viver a providência. Então, precisamos também estar atentos nesses detalhes do mistério de um Deus que só quer a nossa felicidade e o nosso maior bem. E isso é um aprendizado. Não acontece da noite para o dia. É um aprendizado daqueles que buscam o Senhor dia após dia. Aprender a viver da providência de Deus é aprender e estar na presença de Deus. Porque, veja, Deus tem duas qualidades interessantes. Ele é providente, ou seja, Ele providencia tudo o que nós precisamos. Mas também Deus, Ele é previdente. Quem é o previdente? Aquele que já vê por antecipação. Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e trilhamos o caminho de aprender a viver da sua providência, nós também já vamos fazendo a experiência da previdência de Deus. É nisso que está o cuidado de Deus. Deus sabe tudo antes. Deus sabe de tudo durante. Deus sabe de tudo depois daquilo que nós estamos vivendo. Ele é o onisciente. Meu irmão, minha irmã, não tem coisa melhor do que viver debaixo da providência de Deus. Não tem coisa melhor do que viver debaixo do conhecimento de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. E é por isso que eu preciso, nesta hora, confiar e dizer. Ele cuida de mim. Ele cuida de nós. Meu irmão, minha irmã, vai rezando. Vai pedindo ao Senhor, pelo poder do Seu Espírito, que Ele abra o nosso entendimento para mergulharmos nesta graça de um Deus que cuida de nós. De um Deus que tem o controle de todas as coisas. De um Deus que rege todas as coisas. Ele cuida de mim. Ele cuida de você, meu irmão, minha irmã. Lançai agora no coração do Senhor as vossas preocupações. As vossas desilusões. As ansiedades. Os medos. Meu Deus, como nós somos. Assolados pelo medo. Eu sou. Eu sei que você é também. Mas vamos colocar agora, vamos arremessar para o coração de Jesus o nosso medo. E diga mesmo aí aonde você está, Senhor. Eu arremesso para o Teu coração o meu medo, a minha insegurança, Senhor. Os meus temores e tremores. A minha ansiedade. A minha preocupação exagerada que toma o meu fôlego. Ó Senhor, eu arremesso. Eu não vou nem entregar. Eu vou arremessar para longe de mim, para cair no alvo certo, que é o coração de Jesus. Que você possa fazer desta canção, nesta hora, a sua oração. Pedindo mesmo e confiando que Deus, Ele cuida de mim. Que você fale no seu coração, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A tribulação, a perseguição, ela quer instalar no nosso coração um desespero. E é no desespero que o inimigo age nas nossas vidas. Mas hoje fale, olhe para os seus problemas, para as suas dificuldades. E diga, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Convido você, nesta hora, coloca a mão sobre o seu coração. Reze em línguas, se você não sabe. Peça ao Senhor Jesus que aumente, ou coloque no seu coração essa certeza de fé. De que Deus, Ele cuida de você. Que Deus, Ele cuida de mim. Que precisamos treinar e pedir o Espírito Santo de Deus que nos dê esta visão espiritual em meio às tribulações. Em meio às dificuldades. Elas não dizem a verdade sobre Deus, o que é que a tribulação, as dificuldades e o sofrimento mostra para nós. Muitas vezes é o desespero, muitas vezes é este questionamento, onde que está o teu Deus que você está sofrendo. Mas precisamos nos posicionar, posicione-se perante a sua dificuldade e diga, Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele me sustenta nesta tribulação. Eu consigo passar, eu consigo viver, porque Deus é o meu sustento. Eu consigo, Senhor, lutar, abrir os meus olhos a cada dia, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor é a razão do meu viver. Fala até por esse sofrimento que você vive. Deus cuida de mim. E Ele está no meio de nós, o ressuscitado. Que viveu nesta terra, padeceu, morreu e ressuscitou. Deus cuida de mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de mim. Ele cuida, meu irmão. Não há o que temer e nem desanimar. Ele está contigo. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Ele está contigo. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Receba nesta hora o Espírito Santo de Deus que te convence. Convence deste cuidado de Deus. Convence deste amor de Deus. O cuidado de Deus, muitas vezes, não é tirar este sofrimento. Não é curar esta enfermidade. Muitas vezes nós nos enganamos. Ah, Deus não cuida de mim porque eu estou sofrendo. Deus não cuida de mim porque Ele não me livra deste sofrimento. Muitas e muitas vezes o cuidado de Deus é permitir, permitir este sofrimento, permitir esta dor, para que você seja forjado na fé. Para que você seja forjado na fé. A vida é uma grande luta. Por isso, meu irmão, receba o Espírito Santo de Deus neste dia. Para que toque o seu entendimento, toque o seu coração. Abra a sua mente a verdade. Que Deus cuida de ti. Que Deus cuida de nós. Que Deus nos sustenta. Que Deus é maior do que qualquer coisa, qualquer sofrimento. Ele é maior. E Ele cuida de nós a todo tempo. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a graça de Deus nesta hora. Receba esta injeção de fé na sua alma. Esta verdade de que Deus, Ele cuida de ti. A palavra do Senhor de hoje nos deu uma ordem. Aliás, duas ordens. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E lançai sobre Ele todas as vossas preocupações. Vamos cumprir esta palavra. Quais são as situações da sua vida que hoje estão te humilhando? Coloque-se debaixo da mão poderosa do Senhor. Quais são as situações que estão te preocupando? Coloque debaixo da mão poderosa do Senhor as suas preocupações. Sejam elas de ordem material, de ordem familiar, relacional, de trabalho. Não importa se é a sua preocupação, o Senhor quer cuidar dessa situação. Lance na presença do Senhor. Lance debaixo da mão poderosa do Senhor as suas preocupações. Ele quer ouvir de você. Quais são as suas preocupações? Entregue o seu coração pesado, muitos corações pesados, porque estão cheios de preocupações exageradas. Entregue o seu coração. Entregue-se nas mãos de Deus. Ele está no meio de nós. Entregue, meu irmão, tudo nas mãos de Deus. Você que traz, e você tem usado esta expressão, eu carrego a minha casa nas minhas costas. É tudo em cima de mim. Tudo eu tenho que dar conta. Entregue a Jesus o seu coração, a sua vida. Seu coração pesado, angustiado. Entregue a Deus. O Senhor está tocando no coração de vários irmãos e irmãs, angustiados, porque passaram por humilhações. Isso pesou muito. Aumentou a carga do sofrimento, da angústia, da raiva. Chegando até a sentir ódio, por causa da humilhação que passou. Lança para longe do teu coração o ódio, a raiva que você passou diante dessa situação. E pede a graça ao Senhor para perdoar. Porque Jesus também foi humilhado. Um Deus que foi altamente humilhado. Jesus passou por uma humilhação imensa. Não tenha medo. Perdoe. Livre-se de peso pela falta do perdão em suas costas diante desse constrangimento e dessa humilhação que você passou. Lança para fora da tua vida e pede a graça, Senhor. Eu quero ofertar com humildade a humilhação que eu passei. Para que eu possa reagir. Para que eu possa erguer a cabeça. Para que eu possa entender que sendo um Deus...